E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Amorete. Hoje nós temos mais uma maravilhosa receita. Essa foi uma solicitação do nosso amigo, nosso amigo Luiz Arthur da Quintas da Gentileza, lá em Betim, Minas Gerais. Ok? Essa é pra você Luiz Arthur. O Luiz Arthur nos solicitou fazermos um torresmo empanado, que é uma maravilha. E esse torresmo empanado, ele vai vir com acompanhamento de um quiabo frito, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar o seu like, deixar o clique lá naquele sininho, pra você receber as notificações dos nossos vídeos, sempre que tiver um vídeo novo. E toda semana nós temos vídeo novo. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então Luiz Arthur, pessoal, pra iniciar a nossa receita, aqui estão os nossos ingredientes. Nós vamos estar utilizando um alho batidinho aqui com sal e pimenta do reino. Vamos estar utilizando uma farinha de trigo, páprica defumada. Aqui nós temos 600 gramas de toicinho de barriga, aqui ele está picado pra grelha, sal e óleo de sódio. Ok? Agora nós vamos iniciar o preparo. Como nós vamos fazer? Eu não vou fazer, temperar, empanar e fritar. Não vou fazer assim, porque eu acho que ele vai ficar cru. Então o que nós vamos fazer primeiro? Colocar as peças aqui no nosso tabuleiro, que está forrado aqui com papel alumínio, só pra não sujar o nosso tabuleiro. Vamos temperar com sal e alho. Olha aqui, pessoal. Vamos temperar todo. Ok? O sal aqui, ele está muito suave. Por isso nós vamos colocar mais sal depois. Eu bati o alho aqui com um pouquinho de sal, só pra ajudar na batida aqui, entendeu? E falar em batida, tem vizinho batendo em madeira aqui. Então tem um barulhinho aí no fundo. Ok? Aqui nós vamos reservando e vamos colocar os outros pedaços. E fazer a mesma coisa, ó. Temperando com sal e alho. Aqui tem uma pimentinha do reino também. Olha aí. Vamos pegar um outro pedaço. Olha que maravilha. Estou rezo, né, pessoal? É uma maravilha. De qualquer forma, assado, frito, na churrasqueira. É uma maravilha. Então, Arthur, olha aí que maravilha. Depois eu quero ver a foto da sua receita, hein, Luiz Arthur. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. A conta certinha. Ó. De alho. Aí é com a mão mesmo. Ó. Espalhando bem. Agora vamos pegar um pouquinho do sal aqui. Vamos jogar por cima, ó. Dos dois lados. Eu já deixei, pessoal, o nosso forno pré-aquecendo a 180 graus. Que aí ajuda no cozimento. Ok? Ó. Agora nós vamos deixar com a pele pra cima. Ó. Olha aí, pessoal. Que maravilha. E vamos colocar sal por cima da pele também, ó. Ó. Que esse sal ajuda também a desidratar a pele. Ok? E ajuda também, na hora que levarmos ao forno, ajuda a dar aquela crocância na nossa receita. Ok? Agora, nós vamos levar ao forno e deixar durante 50 a 60 minutos ele assando. Ok? Aí nós voltamos. Então, Luiz Arthur, pessoal, passado 60 minutos, retirei o nosso torresmo de barriga do forno. Observem. Que maravilha. Agora eu vou picá-lo em cubos e voltamos empanando essa maravilha. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Observem que o nosso torresmo, ele já está picado. Agora nós vamos temperar a nossa farinha. Para empanar o nosso torresmo. Então, aqui nós vamos utilizar páprica. A páprica que eu estou usando aqui é páprica picante. Aí pode ser a defumada, a doce, a vontade. Pimenta do reino. E vamos colocar uma pitadinha de sal. Para deixar bem temperada a nossa receita. Ok? Agora aqui nós vamos misturar bem. Para misturar os sabores. Para penetrar os sabores na farinha. Eu não vou colocar muito sal na farinha. Porque o nosso torresmo está bem temperadinho. Então não há necessidade de colocar muito sal. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos empanar o nosso torresmo. Vamos pegá-lo, ó. Está vendo que ele está molhadinho? Ó. Empanar ele bem. Colocar farinha, passar farinha em toda a sua extremidade, ó. Olha aí, pessoal. Bem empanadinha. Vamos separando. Vamos pegar outra. Ó. E o cozimento ajuda na fritura. Vai fritar rapidinho. Ok? Ó. Bem empanadinho. Agora eu vou fazer com todas essas. E voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Nosso torresmo já está empanado. Já deixei a panela ao fogo com óleo de soja esquentando. Agora vamos colocar o nosso torresmo. Ó. Vamos colocar aos poucos, ó. E vamos fritando. Não vamos ficar mexendo. Uma quantidade razoável para fritar bem. Para não deixar a gordura esfriar. Porque quanto mais quantidade você coloca, a gordura tende a esfriar. E eu não quero a gordura fria. Ok? Olha aí, Luiz Arthur. Olha que maravilha. E aí, Luiz Arthur. Vamos tirar. Colocar no papel toalha. E vamos fritar os demais. Vamos lá. Ó. Aí, quando acabarmos de fritar todos, nós voltamos. Vamos lá. Então, pessoal. Observe a nossa receita. O nosso prato preparado. O nosso torresmo crocante, empanado. Observe uma camada fina do empanado. Observe o acompanhamento de um quiabo frito. Um quiabo frito com alho em pó. Com fumaça líquida. Frito na banha. Agora, é a hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Vamos colocar um limãozinho sobre o nosso torresmo. Que maravilha. Vamos partir um pedaço. Que maravilha. Cozidinho. Um pedaço do nosso quiabinho. Olha aí, Luiz Arthur. Olha que maravilha. Agora, aquela melhor hora. Olha. Que maravilha. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, Luiz Arthur. O que achou da nossa receita? Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse torresmo empanado. Com esse acompanhamento desse quiabo frito. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminar. Quero mandar um abraço para o pessoal lá da Quintas da Gentileza. Obrigado por estar curtindo os nossos vídeos. Ok? E ainda mais. Você que não é inscrito. Inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Que é importante você receber os nossos vídeos. Vai nos ajudar muito. E também nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.